Salve-se a Deus! Hoje é um dia especial, é o dia da Espartana, o varol do irmão Giovanni, nosso querido irmão, né? Nosso pregador de rua lá de São Paulo, nosso querido irmão Giovanni, a Espartana dele lá, a guerreira dele, tá fazendo aniversário hoje, a irmã Gabriele. Deixa eu chamar uma homenagem aqui pra ela no cavaquinho que o irmão pediu, eita glória! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, Muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida. Tem até fogos, que isso, hein? A honra e a glória, seja dado ao nosso rei. Amados, é, essa, essa semana foi aniversário da filha do pastor Tadeu. Hoje é da, eita, tem até fogos, tá vendo? Que luxo, rapaz! Eu mandei estourar esses rojões aí, ó, e a da filha do pastor Tadeu. Mados, são pessoas maravilhosas, que merecem o nosso carinho, merecem o nosso respeito. Ai, de mim, se não tivesse esse ministério nessa fase minha que eu tô passando. Mas, Deus sabe todas as coisas, Deus é maravilhoso, amados. Envia pessoas especiais, né, nos momentos ruins que a gente passa, nas fases ruins. E quando chega uma data comemorativa, assim, amados, a gente, quando sabe que a pessoa tá fazendo aniversário, a gente tem que dar o parabéns, né, expressar o nosso carinho, que é assim, é o mandamento do Senhor, né? Amar uns aos outros, principalmente pessoas especiais. Então, pra finalizar, eu tô mandando tacar esses fogos aí, ó. Foi tudo ensaiado, né? Pra quando eu começar a falar, assistir esses fogos. Fogo, lógico, né? Feliz aniversário, amado. Louvado a todos a Deus. Feliz aniversário, amado.